Você sabe como planejar os seus estudos? Eu sou a Monique, psicóloga e doutoranda em psicologia na área de avaliação psicológica. Esta é a série Como Ser Um Estudante de Nota A. Neste vídeo, nós vamos abordar alguns tópicos relacionados ao planejamento dos estudos. Vamos começar? Neste vídeo, nós vamos responder as seguintes questões. Como planejar seus estudos? Por que não confiar no seu julgamento sobre dominar um conteúdo? E como colocar o planejamento dos estudos em prática? Todas essas questões foram propostas e serão refletidas a partir de um livro recomendado pela Associação Americana de Psicologia, a APA. O livro tem por título Study Like a Champ, que em tradução do livro significa estude como um campeão. Ele é um guia baseado na psicologia para auxiliar estudantes a desenvolverem hábitos de estudos nota A. O planejamento necessita de duas competências principais, a metacognição e a autorregulação. A metacognição, como nós vimos no primeiro vídeo dessa série, é composta por três elementos, planejamento, monitoramento e avaliação. Já a autorregulação é um processo fundamental para que a metacognição ocorra. Ou seja, ao longo das etapas da metacognição, nós iremos precisar controlar os nossos comportamentos. E é aí que a autorregulação tem um papel importante. A autorregulação, então, se relaciona a cada elemento da metacognição, influenciando os comportamentos de previsão, desempenho e autorreflexão. Do plano à ação, vamos falar um pouco mais sobre a metacognição. Então, a metacognição tem o planejamento como um elemento constitutivo e a previsão como uma competência autorregulatória importante nesta etapa. O monitoramento é o segundo elemento da metacognição. E aí nós precisaremos, então, da autorregulação controlando o nosso desempenho. E a avaliação necessitando, então, que a autorregulação nos ajude a autorrefletir sobre os nossos comportamentos. A metacognição em relação ao planejamento está relacionada à previsão, aquela competência autorregulatória importante. Então, aqui no seu planejamento, é importante que você quebre o que você quer estudar em subpartes e estabeleça os objetivos que você quer alcançar. Se você quer entender um pouco mais sobre a metacognição, não esqueça de acessar o primeiro vídeo da nossa série, que fala exatamente sobre como aprender a aprender. O quanto você se acredita capaz de alcançar o seu objetivo, isto é, suas crenças de auto-eficácia, sua expectativa de sucesso ou expectativa de resultado, sua motivação e interesse para realizar os seus objetivos acadêmicos, vão influenciar o seu nível de sucesso para colocar em curso as próximas etapas dos estudos. Então, a previsão é aquela habilidade autorregulatória de identificar na sua rotina quais são as atividades e demandas que você tem para cumprir, antecipando, então, os eventos em si. O planejamento vai mapear a sua rotina e precisa, então, entender quais são os compromissos que você assumiu e que precisa ser cumprido em qual prazo. Mas, para isso, então, é importante quebrar esses objetivos e ter clareza dessas atividades. E nós vamos falar mais à frente nesse vídeo. Em relação ao monitoramento, uma competência autorregulatória importante é controlar o seu desempenho. Nesse sentido, o objetivo desta fase é criar as melhores condições para que você consiga estudar. Então, é importante prestar atenção no que você sabe e na sua experiência com os estudos. Muitas vezes, a gente, como eu disse em outro vídeo, nós temos comportamentos automáticos. Então, nós não refletimos muito sobre o que fazemos. Nesse caso, é importante, como uma etapa do seu planejamento e também do seu desempenho, levar em consideração as suas dificuldades em relação aos estudos. A falta de interesse pela leitura, de controlar, então, como desenvolver esse interesse, como se motivar, quais fatores que te distraem ao longo dos dias e em relação aos seus compromissos. Você precisa, então, se treinar para reconhecer o seu progresso ou a falta dele, adaptando as situações. Muitas vezes, os estudantes, eles acabam fazendo um planejamento, tentando colocar esse planejamento em prática e quando o planejamento não sai de acordo com a expectativa, simplesmente desiste do planejamento e vai fazendo as coisas da forma como dá. Então, é importante entender que o planejamento nem sempre vai dar certo e o objetivo é exatamente lapidar essa competência de planejar. Ou seja, se não deu certo, o que não deu certo? Como é possível ajustar? Será que se eu ajustar nesse sentido, eu consigo um melhor desempenho? Então, a autorregulação e a metacognição vão andar de mãos dadas para que você consiga desenvolver essa habilidade e transferi-las para outras áreas da sua vida, como eu já disse aqui, que é o ponto positivo da aprendizagem. Algumas dicas em relação a essa etapa da metacognição e ao seu desempenho nos estudos. Primeiro, pensar na sua experiência. Então, o que pode melhorar sua experiência de estudo? O ambiente que você estuda? Muitos estudantes, às vezes, querem ler um texto acadêmico deitado no sofá ou em um ambiente completamente barulhento ou fazendo várias atividades ao mesmo tempo, com uma televisão ligada ou ouvindo música? Talvez, nesse sentido, não funcione muito bem para você. Então, é importante avaliar a sua experiência no que não deu muito certo nos seus estudos. E o que deu certo também, porque esses elementos vão te ajudar a entender quando você se sai melhor e quando você não se sai tão bem assim. Atenção. Você consegue ter uma atenção concentrada? Consegue limitar as distrações? Então, existem vários estudos já disponíveis na literatura científica indicando as influências negativas da tecnologia nos estudos e no nosso processo atencional. Ou seja, com os rios, com vários recursos das mídias sociais, o nosso recurso de atenção está sendo cada vez mais curto. Ou seja, um espaço de um minuto, um espaço de 30 segundos. Então, é um exercício extremamente importante fortalecer, expandir essa questão da atenção concentrada. Ou seja, você consegue estudar 50 minutos ou passou 5 minutos, você já está se distraindo, mexendo no celular, procurando alguma coisa nas redes sociais, alguma coisa que acontece já leva a sua atenção para outro lugar. Então, esse também é um exercício. Se você não tem a capacidade, não consegue dedicar 50 minutos de atenção concentrada, alguns recursos podem ser utilizados. Então, por exemplo, estuda 15 minutos, faz uma pausa de 2 minutos. Estuda 25 minutos, faz uma pausa de 5 minutos e depois retoma o restante dessa sessão de 50 minutos. É um exercício, um exercício cada vez mais difícil para as novas gerações, já que elas cresceram com a tecnologia. Dificuldades. Você tem as suas dificuldades. Então, você se distraiu com alguma coisa, você está lendo o texto e não está entendendo o que está acontecendo, o que ele está querendo te ensinar, ou alguma outra coisa em relação aos seus estudos. Aconteceu algum problema pessoal e você está pensando lá naquilo o tempo todo. Então, é importante fazer algo construtivo a respeito disso, porque muitas vezes os estudantes, quando encontram suas dificuldades, eles vão fazer algo completamente o oposto daquilo que está relacionado aos estudos. Então, ah, eu não estou com dificuldade de concentrar, então por isso eu vou lá assistir alguma coisa no Netflix, ou vou ficar mais tempo nas redes sociais. Então, isso só atrapalha, não contribui com o seu objetivo de estudo. Então, é importante fazer algo construtivo. Se você está ali com uma falta de atenção, para alguns minutos, faça uma sessão de meditação, conectando ali no momento presente, trabalhando a sua respiração e evitando essas distrações que estão influenciando o seu comportamento. Não está concentrando, vá fazer uma atividade física, volta e depois dá uma continuidade. Alguma coisa que possa contribuir, então, para o seu objetivo. e não que vá atrapalhar cada vez mais outros processos que estão acontecendo, como é o caso da atenção que nós vimos. Anotações. Então, se você é uma pessoa que tem dificuldades dos estudos ou que tem aí uma necessidade de se dedicar muito aos estudos, seja no nível da pós-graduação ou que está tentando um concurso na área de psicologia ou em outras áreas, você pode fazer o monitoramento a partir de um diário. Ou seja, você vai anotar os seus comportamentos, os pensamentos e sentimentos que normalmente interferem nos seus estudos. Então, muitas pessoas se sentem ansiosas porque precisam estudar, ter um bom desempenho e isso acaba atrapalhando aquela sessão de estudos ou o seu comprometimento. Então, nesse caso, ao estabelecer um diário anotando comportamentos, pensamentos, etc., você consegue identificar o que precisa ser ajustado no seu planejamento. Então, anote aquelas coisas que não deram certo porque elas vão ser dados para que você possa revisitar o seu planejamento e estruturá-lo de uma melhor forma. Quando falamos da avaliação no processo mestre-cognitivo, nós estamos relacionando com a autoreflexão, que é um processo também autorregulatório. Então, aqui vale a pena pensar. Você aprendeu o que precisava? Estabeleça um nível de desempenho que você quer alcançar e meça o seu desempenho em relação a este padrão. Então, aqui você precisa identificar, por exemplo, se você vai utilizar uma técnica de testagem. Ou seja, você vai fazer alguns exercícios para avaliar o seu domínio em determinada teoria. Você pode estabelecer quantas questões você precisa acertar para que você tenha alcançado esse desempenho satisfatório. Então, se você não tem clareza de quais técnicas de estudo são melhores para promover o seu desempenho acadêmico, consulte o segundo vídeo da nossa série aqui do canal, que vai falar exatamente de quais são as melhores e piores técnicas de estudo. Vou deixar o link disponível no card para você. Se você tiver um desempenho abaixo do seu padrão, é importante voltar no conteúdo e revisar aquilo que foi fonte dos seus erros. Então, é possível que no seu processo de estudo, você possa fazer ali, por exemplo, algumas questões antes de ir para a sua sessão de estudo, ou seja, é um pré-teste, você vai avaliar como o seu desempenho acontece se você não estudou aquele tema. E aí, depois, você vai ver os números de questões que você acertou e já ir para a leitura do texto, mas com esse domínio de quais conceitos ainda não estão claros, ou seja, você já vai ir para a sua leitura tendo noção das suas fragilidades em termos de domínio teórico. E aí, depois, você faz a sua leitura, você pode utilizar outros elementos como os mapas mentais, os flashcards para tentar te auxiliar e depois, ao finalizar o seu objetivo de estudar aquele assunto, fazer um teste com questões similares. Então, não necessariamente as mesmas questões, porque, como você já sabe, você já teve contato com elas, vai estar influenciado, então, por essa experiência. Mas, questões relacionadas ao mesmo assunto para avaliar o seu domínio e se você teve um melhor desempenho após essa leitura. Combinado? Existe um fenômeno muito interessante quando nós falamos de estudo. Lá no primeiro vídeo, eu falei sobre alguns mitos que nós temos e crenças que a gente vai desenvolvendo em relação aos estudos. E a calibração entra um pouquinho aqui nesse fenômeno. Então, a calibração significa, mais ou menos, a crença que nós temos de acreditar, saber mais sobre o que, de fato, nós sabemos. Então, é uma superestimativa em relação ao conhecimento que nós temos. Uma grande questão da avaliação, quando nós avaliamos os nossos estudos e até mesmo quando nós vamos planejá-lo, é de que nós confiamos muito no nosso julgamento subjetivo. Ou seja, na nossa sensação de que a gente já tem domínio daquele assunto, que a gente não precisa estudar, não, e mais perto da prova a gente dá conta. Uma grande questão da avaliação é aprender a não confiar nesse julgamento subjetivo ou nas suas sensações de que aprendeu o conteúdo estudado. Então, isso pode te atrapalhar. Então, muitas vezes a gente vai para um concurso e aí acredita, né? Nossa, estou super confiante e vai dar tudo certo, mesmo não tendo estudado muito, não tendo feito questões nem nada. E aí, chega na prova, tem uma surpresa de que não foi tão bem assim. Então, se você confiar somente nas suas percepções pessoais, irá se deparar com um problema chamado calibração, que é tipo uma desregulagem em relação ao que você sabe, a sua sensação de saber e aquilo que você de fato sabe. Então, as pessoas tendem a superestimar o grau de domínio sobre um conteúdo. Então, a gente sempre acha que sabe mais do que de fato a gente sabe. Então, há estudantes que permanecem acreditando que dominam o conteúdo, mesmo diante de evidências que sugerem o contrário. E aí, entra um pouquinho na questão do locus de controle. O quanto a gente atribui aos eventos ou às situações a causa do nosso comportamento ou a causa dos resultados que nós temos. Então, pessoas com locus internos de controle, elas assumem mais a responsabilidade pelas coisas que acontecem. Então, elas tendem a atribuir a si mesmas e, consequentemente, avaliar em si o que pode ser modificado para que tenha um desempenho melhor. Já existem pessoas que têm um locus de controle externo. Então, vão atribuir aos eventos, às situações fora de si mesma a causa dos seus comportamentos, do que aconteceu consigo. Então, por exemplo, uma pessoa que tem um locus de controle interno ela vai identificar o que eu posso modificar na minha etapa de planejamento, monitoramento e avaliação para que na próxima experiência eu tenha mais sucesso do que eu obtive agora. Já uma pessoa com um locus de controle externo, ela vai falar o que o meu professor pode mudar em termos de a apresentação do conteúdo, de técnicas de ensino. O que o meu colega do meu grupo pode fazer para que o nosso grupo tenha um desempenho melhor em uma determinada atividade? Então, veja, eu estou sempre tentando regular o comportamento de outras pessoas ao invés de olhar para mim mesmo e pensar o que eu posso fazer de diferente. Talvez eu possa não fazer atividade com aquele grupo porque eu sei que a gente não tem muitas afinidades, a gente não trabalha muito bem ou talvez naquele grupo eu possa me posicionar de uma forma mais assertiva para que a gente consiga de fato ter um desempenho e uma sinergia juntos? Ou, meu professor, eu posso ao invés de tentar criticá-lo colocar uma pergunta professor, não entendi esse conteúdo, você poderia me explicar de uma outra forma? Então, assim, se colocar no seu lugar de estudante porque é o lugar de que nós não sabemos, nós estamos aprendendo e não existe problema nenhum. Então, na minha experiência prática, eu vejo uma questão muito interessante. As pessoas que eu convivo que são experts em diferentes áreas da psicologia, que eu tenho um grau de formação muito mais elevado, são aquelas pessoas que normalmente são mais humildes em termos de conhecimento, de que acreditam, que estão sempre aprendendo e que não tem problema errar e que o importante é com a experiência ir acumulando e revisitando esse conhecimento. Já as pessoas que não têm tanto conhecimento assim são aquelas que, de fato, querem aparentar, que sabem muito, que não pode errar, que o problema está sempre nos outros. Então, acho que é um processo também de aprendizagem da gente se colocar nessa situação de que nós não teremos todas as respostas, que é sempre algo que a gente pode aprender com a nossa experiência e com as situações que a gente vivencia. Então, aqui eu trouxe algumas recomendações dos autores do livro Study Like a Champ para que a gente pense sobre o planejamento. Itens do seu plano de estudo. É importante que você inclua todas as atividades no seu planejamento. As suas atividades acadêmicas, as suas atividades pessoais, profissionais, se você concilia e os estudos com o trabalho, inclusive as suas atividades de lazer. Então, fazer esse mapeamento de todos os compromissos. Qual horário você tem aulas, as suas disciplinas acadêmicas, o seu horário de trabalho, que horas você almoça, que horas que é aquele espacinho de assistir algum episódio da Netflix ou de outro streaming que você acompanha. O bom planejamento. É, então, planejar de forma consciente e ativa. Porque o planejamento é uma das habilidades mais importantes que uma pessoa pode desenvolver. Como eu disse, seja lá no seu trabalho, seja na sua carreira e até mesmo na sua vida pessoal, ao exercitar a sua habilidade de planejar, você vai ter desfechos mais positivos nessas áreas também. Então, aqui é um planejamento acadêmico. Você está exercitando como planejar para cumprir os seus objetivos e ter sucesso no seu curso de graduação, pós, enfim, na sua área de estudo. Mas você pode ter um planejamento financeiro, por exemplo. Então, como transferir essa competência de planejamento dos estudos para o seu lado financeiro? tendo aí a clareza do quanto você ganha, do quanto você gasta, de como você pode investir e aumentar a sua renda e conseguir os seus objetivos pessoais, de fazer uma viagem, de comprar alguma coisa. Como fazer o seu planejamento de carreira? Então, como pensar nas suas metas e objetivos de carreira, avaliar, colocar eles em prática e avaliar se estão sendo alcançados? no seu trabalho, com a sua equipe, você é um gestor ou alguma pessoa que está lá em equipe e precisa fazer um projeto. Então, tudo isso é planejamento. É uma competência que você vai desenvolver e utilizar no seu dia a dia em outras áreas. Consequências do planejamento. Então, planejar é importante. Por quê? Porque aumenta as nossas chances de sermos bem-sucedidos naquilo que nos propomos a fazer, nos compromissos que assumimos e isso também ajuda a diminuir o nível de estresse. Então, quando a gente não tem um planejamento, a gente vai fazendo tudo de qualquer jeito e vai sendo atropelado. Hoje eu preciso fazer a nossa agenda. Não tem uma agenda. A gente vai simplesmente fazendo aquilo que vão nos colocando em termos de objetivos. Então, é preciso ter esse momento de planejar para que você tenha uma gestão até mesmo do seu estresse. Às vezes, a gente está assumindo compromissos demais, não dando conta deles e começando a ter a sensação de esgotamento físico, mental, etc. Conscienciosidade. E aí eu peço uma licença poética para os psicólogos da área de personalidade para que a gente traga essa competência, esse traço de personalidade também desenvolvendo. Já que eu disse no primeiro vídeo da nossa série que ser um estudante de nota A não é simplesmente obter aí uma nota acima da média, mas é de desenvolver essas competências que vão também transformar aspectos da nossa personalidade. Então, aqui, ao fazer o seu planejamento, você vai ter mais consciência dos seus compromissos, vai ter maior organização dos seus compromissos e de todas as suas atividades em seus respectivos prazos. Então, pra você se planejar, por exemplo, se você está na graduação, a sua graduação tem um cronograma. Então, pode ser um cronograma do curso que vai lá indicar o início, o final do semestre, quando é a semana de prova e, além disso, um plano, um programa de cada disciplina. Então, no seu plano de estudos, é importante que você vá, né, que você veja como esses compromissos estão organizados e pontualmente a cada semana avaliar. Bom, aqui eu tenho essa atividade, então, o meu plano semanal, por exemplo, precisa contemplar isso. Então, uma questão do planejamento é isso também, né? É um planejamento do semestre, né? É um planejamento, aí, por exemplo, do, considerando os compromissos semestrais, mas também aqueles mensais, semanais e compromissos diários. Aí vai ajustando esses pontos. Aqui você pode se beneficiar, né, de um calendário, de um planner ou de um aplicativo para tornar esses compromissos facilmente visíveis, certo? Outras atividades. Então, como eu disse lá nos itens do plano, insira no seu plano outras atividades-chave do seu dia-a-dia, inclusive o lazer, para ser mais realista em relação aos seus compromissos. Então, não basta simplesmente fingir, né, não colocar lá no seu plano que você vai assistir o seu dorama favorito ou a sua série, né, porque isso vai invadir o seu espaço de estudo, que é o que acontece na prática. Então, se você colocar as suas atividades de lazer, o show que você quer ir, a peça de teatro que quer assistir, o dorama, enfim, se você colocar isso no plano, você vai ter mais clareza da sua gestão de tempo. Então, você vai reconhecer o que você estará fazendo naqueles horários determinados no seu plano. Então, é importante exercitar o tempo necessário para cada atividade e ir revisitando esse plano e aperfeiçoando. Assim, você consegue otimizar recursos materiais e pessoais. Então, quando você coloca lá o seu horário de almoçar, significa que você precisa estar lá naquele horário. É um compromisso que você assumiu consigo mesmo, né? Se você está, falou que vai estar estudando naquele determinado horário, é importante que você esteja fazendo isso e não assistir no dorama. E é aqui que é importante, né? A importância de fortalecer o nosso controle limitório ou a nossa autorregulação, que já é um assunto do próximo vídeo. No próximo vídeo da nossa série Como Ser Um Estudante Notar, nós vamos dedicar um momento para falar sobre autorregulação. E aqui não é autorregulação emocional, é autorregulação enquanto uma função executiva de controlar o nosso comportamento. Então, como desenvolver sua autorregulação nos estudos? Vamos identificar qual é a importância da autorregulação e formas de se tornar mais autoconsciente do seu aprendizado. concluindo aí essa etapa da relação entre autorregulação e metacognição. Então, este foi o nosso vídeo da série Como Ser Um Estudante Notar. Espero que você tenha gostado e não deixe de acessar os vídeos anteriores que nós falamos sobre como aprender a estudar, quais são as melhores técnicas de estudo. Assista esse e já se programe para participar dos próximos vídeos também. Se você gostou desse vídeo deixe o seu curtir inscreva-se no canal ative as notificações se gostou muito também deixa nos comentários aqui o que você conseguiu aprender com esse vídeo dúvidas que você tenha sobre o assunto e sugestões de temas futuros aqui também. Conto com a sua presença e nos vemos no próximo vídeo. Até mais! Tchau! 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 Tchau!